Eu fui lá para a Howard fazer o LLM, uma das experiências mais legais da minha vida. Não tanto pelas matérias, que claro, quem é interessado, etc., hoje tem muita coisa disponível online, essa é a parte fácil. A parte mais interessante da experiência do LLM é interagir com outras pessoas, com os professores, virar um research assistant de algum professor, se expor para trabalho no exterior e tudo mais. Foi um pouco o que eu procurei fazer. Aí tem a história do Job Fair, que também é uma história legal, que mostra como é importante ir atrás das coisas. Então, acho que uma grande lição que eu tirei, que eu acho que faz sentido vocês pensarem sobre isso, é ir atrás das coisas, falar com as pessoas, ninguém lê o que está passando pela sua cabeça, você tem que se fazer comunicar e tudo mais. Então, se vocês passarem em um lugar bom, se vocês quiserem ir, não achem que não dá para ir te dar fora, porque não tem grana. Sempre vai conseguir achar um modelo, uma combinação de bolsa com empréstimo, com doação, não sei lá mais, porque com baquinha eletrônica, na minha época não tinha, mas hoje, enfim, também é uma utilidade. E acho que vale a pena ir atrás das coisas que você sonha. E aí é isso, enfim, desde 2010 estou no escritório Lili Salomão Advogados, faço concorrência, também faço anticorrupção, lido aí com alguns desses processos de lava-jato, chamar concorrer com as outras empresas.